A Polícia Civil do DF desmontou uma associação criminosa que manteve um idoso de 85 anos refém durante um roubo numa casa no Lago Norte. Que dramático, né? Esse crime foi na segunda-feira e, segundo a polícia, três criminosos, encapuzados, entraram na casa na QL10 e anunciaram o assalto. É muita audácia você invadir o espaço de segurança, de privacidade de uma pessoa, né? Esse trio amarrou esse idoso, fez tortura psicológica, física, por três horas para que ele fornecesse as senhas dos cartões. O grupo ainda levou joias, um carro, uma televisão, celulares e outros objetos da casa. Depois do assalto, eles fugiram para a Planaltina de Goiás. De acordo com as investigações, uma ex-cuidadora da vítima foi quem forneceu a chave, a cópia da chave, para esse companheiro que é foragido da polícia. O casal contou ainda com a ajuda de um terceiro para cometer esse crime. Esse homem foi preso, mas o casal continua foragido. E agora a polícia pede ajuda de você de casa, que a gente acabou de falar, né? Você viu esses dois por aí? Faça uma denúncia, liga para o 197, porque segurança pública é dever de todos nós estar na Constituição.